Por que ultrapassamos no sinal vermelho? Paramos em local proibido. Desrespeitamos tanto as regras e ao mesmo tempo ansiamos por elas. Há 40 anos, pela primeira vez, um livro se propôs a fazer uma análise crítica desse comportamento da sociedade brasileira. E começou pela maior festa popular do país. O livro Carnavais, Malandros e Heróis foi publicado em 1979 e representou um marco. Inseriu a antropologia do brasileiro na literatura mundial das ciências sociais. O autor, o antropólogo Roberto da Mata, lembra que foi a primeira vez que um acadêmico analisou o carnaval não só como uma festa, mas como um ritual repleto de símbolos e significados que expressa a nossa sociedade por uma ideia da inversão de papéis. O carnaval não tem centro. O que o carnaval comemora? Só pode ser o quê? Ele comemora essa desconstrução formal e cria uma outra construção. Que é uma construção que vem de baixo. É uma festa dos fracos. Fracos do ponto de vista social, do ponto de vista político, né? Mas o carnaval termina na quarta-feira de cinzas e depois. Depois, voltamos a nos comportar de forma hierárquica, seguindo uma determinada organização social. Assim, descreve no livro Roberto da Mata, que trouxe para o meio acadêmico uma expressão, um comportamento tão presente nas ruas. O sábio que a gente está falando é um ritual de privilégio. O que você está dizendo é o seguinte, você pensa que a lei vale para todos? Você está enganado no meu caso. Para mim, ela não funciona. Eu vou parquear, eu vou estacionar o meu carro aonde eu quiser. Eu vou entrar aonde eu quiser. E outra coisa, você não pode me empreender, porque eu sou advogado. Olha aqui a carteira da ordem, com aquela coisa vermelha, como é, de delegado de polícia. Eu sou delegado de polícia. Você não vai me cobrar entrada no cinema. Eu vou entrar aqui, é a hora que eu quero. Então, os exemplos, eu não vou dizer, porque senão a gente fazia uma entrevista de um dia. Mas são inúmeros. E ainda atuais, né, professor? Passados 40 anos. Totalmente, não. Agora, a crise que nós estamos vivendo é exatamente como entender isso para acabar com isso. O que nós estamos vivendo? A demanda, a demanda que nós estamos vivendo hoje é de tentar controlar e limitar os privilégios que toda a sociedade tem e que tem que ter. Nesse contexto, quem são nossos heróis? No Brasil, analisa o antropólogo, há um certo fetiche pelo drible na regra, pela fuga do padrão. O herói é o balandro, que usa o sistema marginalmente, mas o herói também é o renunciante do sistema, é aquele que renuncia ao sistema, que é como os políticos em geral aparecem. Não, eu não quero nada, eu não vou roubar. Essa é a biblioteca do professor Roberto da Mata, fica na casa dele, na região oceânica de Niterói. E aqui nós encontramos, olha só, o professor vai mostrar para a gente. Esse foi o primeiro exemplar do livro que ele ganhou, portanto, logo depois do lançamento e anotou aqui a mão, olha. Exemplar do autor recebido em 9 de abril de 1979. Na época, a tiragem foi de 5 mil unidades, que se esgotaram rapidamente, surpreendendo a todos, aos editores e até ao próprio professor, né, professor? Sobretudo ao professor. Ao professor, e ele está pegando aqui para mostrar para a gente? A edição francesa, que foi feita pela editora CIO, a tradução em inglês, mas foi a última que saiu. Depois do livro, Roberto da Mata publicou outros estudos da nossa sociedade. Foram mais de 20. Mas ele reconhece que até hoje, carnavais, malandros e heróis é a sua obra mais importante. E defende que o caminho para a mudança passa pelo ensino primário de qualidade. Aos 83 anos, o antropólogo segue produzindo, ensinando e aprendendo também. O nosso problema moderno é que a gente acha que sabe muito, nós não sabemos nada.